Alunos e professores de enfermagem participaram de uma ação social em Intermares. Veja como foi. Foi nesse condomínio no bairro de Intermares, em Cabedelo, que os alunos do quinto período de enfermagem participaram da primeira ação social do módulo Práticas do Cuidar da Saúde da Mulher. Eles conseguem compreender e visualizar a prática, toda a teoria na prática, eles conseguem ter o contato, conseguem gerar o vínculo com os pacientes, eles estão adentrando nas casas desses pacientes, eles conseguem visualizar de perto como funciona o acolhimento, como funciona o atender, o acolher. Então, para eles, eles saem daqui realizados. Exame clínico das mamas, orientações sobre a importância do autoexame e do citológico foram alguns dos serviços oferecidos às moradoras pela faculdade, em parceria com a Secretaria de Saúde do município. A gente vai trabalhar aqui com a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. A gente quer divulgar para a população a importância de fazer os exames citológicos, o exame clínico das mamas, feita pelo profissional, e também de disseminar, falar um pouco sobre saúde, sempre é bom para a gente disseminar o quanto é importante a gente prevenir para não chegar a adoecer e procurar novamente os serviços apenas quando a gente adoece, quando a gente tem algum sintoma. Dona Vânia vive no bairro há mais de 10 anos e aprovou a iniciativa. Se integrar ao povo, isso é que é universidade, é uma faculdade, é uma célula de uma universidade. Então, tem que sair das suas paredes, não é só para alunos, é para o povo em geral. A questão de saúde é fundamental. Eu parabenizo a faculdade, é uma instituição particular, mas não tem essa história de ser particular, é para o povo. E saúde é vida. E ela não foi a única. Dona Elisabeth também faz questão de participar sempre que a faculdade está por aqui. Com as meninas, aprendi muita coisa já, desde o primeiro dia que elas chegaram aqui, que a gente frequenta aqui. Para os alunos, esta foi mais uma oportunidade de contato direto com o paciente e assim colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. É importante porque a ciência médica está podendo dar essa oportunidade para a gente de oferecer o estágio antes da gente sair da faculdade. É como se fosse um ensaio para o que a gente vai viver fora da faculdade. E aí E aí